Bom dia Mauro, bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Olha só, começando pela interatividade, ainda não deve ter chuva significativa na região de Nova Mamoré, em Rondônia. As temperaturas no meio da tarde devem ser bastante elevadas e esse é o principal destaque de hoje. A partir do dia 18 de agosto teremos uma onda de calor que vai fazer as temperaturas ficarem acima do normal para o período. Lembrando que estamos no inverno ainda e essas temperaturas podem até chegar na casa dos 46 graus na região de Nova Mamoré. Então, se não tem chuva e a temperatura está elevada, atenção à hidratação bovina e também com a umidade disponível no solo. É uma seca mesmo, essa estiagem continua na região e ainda com temperaturas bastante elevadas no meio da tarde. Agora falando a nível nacional, quase não vemos nebulosidade sobre as áreas mais centrais do Brasil. Isso significa que também não deve ter chuva nesta quinta-feira na maior parte da região centro-sul, Mato Piba, o Sertão Nordestino. As pancadas acontecem apenas na costa leste nordestina e também em áreas do interior do Amazonas e do Pará. E de maneira muito isolada, os volumes acumulados não serão significativos nesta quinta. Temperatura que começa a se elevar, então todo aquele frio que sentimos ao longo desta semana vai agora indo embora em direção ao alto mar, que é aquela massa de ar frio se deslocando. E a temperatura máxima sobe bastante no período da tarde. Além disso, não teremos condição de chuva significativa até pelo menos o dia 19 de agosto da maior parte do Brasil. Isso significa, atenção, com a hidratação bovina e também com os focos de incêndio. Porque olha só como podem se alastrar facilmente. Tem todos os ingredientes necessários para isso. Calor, ar seco e também a falta de chuva.